Música Há 52 anos de Romaria, de coordenador de Romaria. Eu estou com 83 anos, graças a Deus eu não sinto nada. Eu caí de cima do caminhão, quase eu morro, caí e morro. Aí eu só vi que quando eu caí, aí eu chamei para o bom Jesus, aí eu caí no meio da pista, o povo me apanhou morto, que eu não sabia nem se eu ia viver. Mas com poucos tempos, graças a Deus, aí a fala veio. Aí eu comecei a falar devagarzinho, porque eu disse, não, ele não morreu, eu estava vivo, vamos fazer remédio. Aí me enxergaram, pegaram assim, deram um bocado de massagem, ele estava perto de conquista, me levaram lá para um médico, e passou umas injeções, um bocado de remédio. Aí mesmo assim, o povo queria voltar, porque da nossa situação que eu estava, aí eu falei, não, nós estamos aqui, nós temos que ir até os pés do bom Jesus, porque ele me salvou. Acompanhe conosco e viva os 330 anos de Romaria no Santuário do Bom Jesus Alapa, na Romaria de Nossa Senhora da Soledade 2021. Acompanhe com os